Música Carlos Bendeza agora aqui em Joinville porque eu estou na Casa das Máquinas está procurando uma máquina fantástica, quer uma moto incrível ou quem sabe um veículo de procedência garantida, um veículo top então vem para a Casa das Máquinas, aqui só tem ofertas olha só a primeira, eu tenho para você aqui na Casa das Máquinas essa MV Agusta é uma Rivale 800 cilindradas, o ano dela 2015 por R$ 34.500 eu disse R$ 34.500, gostou? manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela este WhatsApp, manda mensagem agora pois neste momento a equipe da Casa das Máquinas espera você para fazer a melhor negociação eles enviam para você a motocicleta ou automóvel para qualquer parte do estado catarinense agora olha só, esta TripTiger é uma 1.200 cilindradas, é uma Explorer 2015 por R$ 43.900 eu disse R$ 43.900, gostou? manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela agora olha só, esta Harley Davidson é uma SoftTagel 2009 1.600 cilindradas por R$ 37.900, apenas R$ 37.900 aqui é a Casa das Máquinas, aqui tem as motocicletas mais incríveis e tem também os melhores veículos, olha só esta super oferta HB20 Sedan, este é completo 2014, motor 1.6, é o modelo Comfort Style ele é Flex por R$ 41.500, eu disse R$ 41.500 agora para fechar as ofertas da Casa das Máquinas, nós preparamos para você esta Equinox LT Turbo 2018 câmbio de 9 marchas, é automática, motor 2.0 com apenas 9 mil quilômetros rodados só 9 mil quilômetros rodados, baixíssima quilometragem por R$ 123.000 eu disse, apenas R$ 123.000 então você está procurando uma motocicleta incrível ou quem sabe, um automóvel fantástico então vem para cá, Casa das Máquinas porque a Casa das Máquinas tem para você as melhores ofertas Música 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 Música